com a paz do Senhor, saudamos a igreja com a paz do Senhor, quantos vieram aqui engrandecer e exaltar o nosso Deus, quantos vieram dispostos a levantar um altar de adoração nessa noite para o nosso Deus, então faça o que você vem fazer aqui, amém? Amém. 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 Nós te adoramos porque o Senhor é vivo, pois sem você entregaste em uma cruz, mas ao terceiro dia tu ressuscitaste, tu ressuscitaste e está vivo, ele está vivo para todos em mim, Para todos sempre Eu vim adorar ao Deus Diga isso A tumba vazia Agora está Diga o céu O céu te adora Amar como Pois ressuscitarás Como eu te amo, Senhor És invencível E me guardar Hoje pra sempre Me reina E diga teu é o reino Teu é o reino E culpa sempre é glória Eu te adora Acima de toda a almeça Diga a morte A morte vem sempre O céu te adora E a tumba Ela está vazia 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 E o céu te adora E a mim O céu te adora E o céu te adora Fica tu aí, Senhor És invencível E me falaram Hoje pra sempre Reinarás Eu é o reino Tu é a glória Acima de todo Onde está Diga isso Posso ter No amanhã Porque ele Diga isso Temor Temor Não há Mas eu Ensei Eu sei Pra minha vida Diga está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que viveu Pensar Aplode a esse Deus Aplode a esse Deus Aplode a esse Deus Glória Aleluia 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 Aplode a esse Deus Aplode a esse Deus Aplode 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 O universo chora O sol se abram Ali estava morto O Salvador Se o corpo lá no cruz Se o sangue derrubou O peso do pecado Ele levou Se o sangue derrubou O Filho Que nada mexerá Se o sangue derrubou A morte ao negar O Rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Ele salvado é Pra sempre Adorado é Pra sempre Pra sempre Ele vive Resuscitou 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 E diga isso E diga isso Se o sangue derrubou O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Resuscitou Ele venceu Pra sempre Exaltado é Pra sempre Exaltado é Diga isso Exaltado é 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 cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, 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 Nós te adoramos, Pai Nós te adoramos, Aleluia O Cordeiro venceu Não era o sonho Era a realidade Se ouviu a cidade santa Tem crente sendo preparada Quem tem ouvidos, ouça O recinto da igreja Jesus sempre está voltando Se prepare pra que comece Aplaude a esse Deus, aplaude a esse Deus, aplaude a esse Deus